Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo e quero mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, que é a direita porta de entrada. O apartamento está todo piso frio, bem conservado. Aqui é o lado do quarto. Ele é bem espaçoso, maior que a sala. Essa é a vista. Aqui, atravessando a sala, nós temos acesso ao banheiro. A cozinha. A cozinha. E esta é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiser me visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.